Como é que você me encontrou aqui? A PM me avisou. Eu peguei um avião pra vir te ver. E você sabe que eu morro de medo de avião, né? Por que você se deu ao trabalho? Porque você esqueceu isso aqui. Lembra? Aliança de noivado? Uma aliança de noivado não, a sua aliança de noivado. Ou você tá solteiro, eu não sei. Não sei. Responde você. Responde. Mas assim é. Sem nenhum pedido, nem nada. É isso mesmo? Você quer que eu faça um pedido oficial? Eu fico de joelhos, vamos lá? Não é uma ideia, pode ajudar. Não precisa. Tô brincando. Eu aceito, menina. Ah, mas você tá pensando que é assim, é? Qualquer briguinha vai embora, joga aliança fora. Você não vai se livrar de mim assim tão fácil não, viu, Jogito? Desculpa, Desiree. Porque eu te amo tanto que só de pensar a gente perdeu. Eu fico louca. Desculpa. Desculpa. Eu que tenho que te pedir desculpa. Eu ouvi você dando conselho pro Armandinho ontem. Eu nunca pensei que você fosse capaz de dizer essas coisas. É muito louco tudo isso. No começo, pra te conquistar, eu meio que fingia ser um cara melhor. Eu acho que de tanto fingir, eu acabei melhorando mesmo. E só o que você fez comigo? Agora eu não tô aí, não sei nem mais quem eu sou. Mas eu sei. E eu gosto muito, muito de quem você é. Gosto a ponto de casar, ter filhos. Até ontem eu não tinha certeza. Mas hoje eu sei que você é o homem com quem eu quero ficar. Eu só tenho medo que um dia você acorde e descubra que você casou com uma cavalona chucra. Você é da minha vida, Betinho. É um quarto depois de uma, eu estou todo alone, e eu preciso você agora. E eu disse que eu não ia chamar, mas eu sou um pouco de casar, e eu preciso você agora.